No lugar onde havia muitos árvores e animais, também vivia uma tribo de índios tupinambais. Os dias eram tranquilos, cheios de calma e beleza. Toda a fome e toda a flora, as tribos da redondeza, viviam a harmonia respeitando a natureza. Os índios plantavam, os índios também plantavam raízes para o alimento. Só calçavam o necessário para manter seu sustento. Mas abrem sombras e frutos e abrigos. Parecia o paraíso de paz e de harmonia. O lugar de onde reinava, amizade e alegria. Toda tribo era feliz, dia e noite, noite e dia. E os dias transcorriam, cheios de tranquilidade, revelando a união daquela sociedade. Jamais se imaginava alguma calamidade. Principalmente ao nascer, uma bonita criança, que nos dou aldeia de vida e de confiança. Quando os olhinhos abriu, propagou a esperança. Nas cenas de madrugada, perto do amanhecer. Quando clareou o dia, todos foram conhecer aquela linda criança que acabara de nascer. Enquanto ela sorriu, espalou o sentimento de noçura e de bondade. Mas foi só por um momento que, de repente, começou a tristeza. Sem motivos aparentes, ela se pôs a chorar. Todos tentaram acalmá-la. Nada a fazia parar. O pajé examinou, porém, não soube duplicar. E quando ela sorriu, espalhou o sentimento de doçura e de bondade. Mas foi só por um momento. De repente, começou a tristeza e sofrimento. Nenhum vivente entendeu o que no momento havia. Uma criança nascer, visivelmente, sabia. E de repente, senti uma tamanha agonia. A criança não parava, um instante de chorar. Chorou um dia, dois dias. Ninguém pôde acalentar. Chorou por uma semana e teria sem parar. Toda a tribo já estava, ficando desesperada. E também toda a floresta. Sentiu-se preocupada. Nem consolo ou paniceia a deixavam acalentada. No chegar do novo dia, houve um silêncio profundo. Como se tudo parasse por 20 ou 30 segundos. Para que os dedos tirassem a criança desse mundo. Uma criança tão pura, de tão singular beleza. Em pouco tempo de vida, trouxe alegria e tristeza. Quando morreu, fez chorar. Até a mãe natureza. Foi nas margens de um rio que fizeram uma copa. Em terro de criança, não há quem não se incomoga. Mas ao fecharem o caixão, nasceu uma planta nova. No quanto tempo nasceu, ficou bonita e vistosa. Alta, robusta e bonita. Com uma copa frondosa, porém, seu caule transpira como se fosse. Um dia de tardezinha, um curumim se feriu. Ao subir uma árvore, escorregou e caiu. Subitamente o pajé, a voz do tupã, ouviu. Vá à planta que nasceu, onde enterrou a menina, E recolheu do seu caulo um pouquinho da resina. Passe nesses ferimentos, enquanto a tarde termina. No outro dia bem cedo, o curumim bem cuidado, Amanheceu mais disposto, sem dores, quase sanado. Os cortes e arranhões haviam cicatrizados. Foram deuses, que é um caulo que o curou. Viziam todos ali. Mas o pajé informou que foi a camassari. Palavra que quer dizer planta que chora em tupi. Essa lenda é para lembrar nossas primeiras matrinhas. Ou quem sabe para mostrar quais são as nossas raízes. Umas tribos que viveram em tempos muito felizes. Um erro proposital, somente para rimar. Não que escreva no plural o nome que vou citar. Tire-os no final e desculpe Nambá. A nova geração foi, depois de todo mundo. E depois de todo mundo. Depois de todo mundo. Depois ele faz a festa com você. Eu só gostaria de... Tem a pressão viu.